E está começando mais um programa aqui na Esperança FM 98.3 Boa tarde, para você que não me conhece, meu nome é Gabi E eu vou juntinho com você até as 5 horas da tarde E eu não estou sozinha Quem está comigo aqui é o Du Ref Ele que é o presidente da Associação de Moradores do bairro Labre Então Du, dá uma boa tarde aí para o que está nos ouvindo Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da 98.3 Boa tarde Paranaguá, todos os bairros aí Inclusive o bairro Labre, meu bairro lá querido E estamos aí, mais uma vez aqui Agradecer o convite e chegado do Peneto, do Ré Chegou assim, mas a recepção é sempre boa, mesmo assim Então agradecer o Gabi, Danilo, o programa Todos que apoiam a gente também lá No bairro também, né? Está dando suporte para a gente quando a gente precisa, né? E é isso aí E eu não estou sozinha Estou aqui também com o irmão Sidney Gomes Ele que vai dar a palavra do dia Então, irmão, se apresenta aí para quem está nos ouvindo Boa tarde, pessoal Para o Senhor e para todos aí É um prazer estar aqui, né? Com o convidado aí das irmãs da irmã Javi E estamos aqui para dar uma palavra abençoada Para você que está ouvindo aí Para você que está nos ouvindo Você que, com certeza, Deus tem algo muito grande Com a sua vida Eu sei que é uma palavra que vai ser muito fortalecedora Para mim, para você, para todos que estão ouvindo aí Deus abençoe a cada um nessa transmissão E essa tarde vai ser bênção Fica ligado conosco aí Amém, queridos? Deus abençoe aos ouvintes Então, fique aí com o G.C. Aguiar Alívio E voltamos já, já Você ouviu o G.C. Aguiar Alívio E vamos agora, então, com a palavra do dia A palavra do dia está lá em... Deixa eu só achar aqui rapidinho A palavra do dia está lá em Filipenses 4,6 E lá em Filipenses 4,6 diz assim Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, feloração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus, que acede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Sabe, eu estava em dúvida entre essa palavra e mais duas Mas eu gostei bastante dessa, senti que falar essa Porque assim, Deus está falando para você Não ande ansioso por coisa alguma, por nada Mas em oração e súplicas e ação de graças Você já pedindo para Deus e agradecendo ao mesmo tempo Já a ação de graças A ação de agradecer já Você está agradecendo ao meu Deus Muito obrigada pela porta de emprego Porque você já não está ansioso Com aquela porta de emprego Que você está pedindo para Deus E está agradecendo pelo teu emprego novo E no final diz Que... E a paz de Deus, que acede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Então, não andando ansioso por coisa alguma Lembrando que diz lá em 1 Pedro 5,7 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque tem cuidado de vós Então, lançando sobre ele a ansiedade Não andando ansioso por coisa alguma Orando e pedindo o que você deseja Com ação de graças Ele vai guardar o teu coração e a tua mente E agora vamos falar com o presidente do bairro Labra O Du Rap Suburbano Então, Du, dá uma boa tarde aí Para quem está nos assistindo Boa tarde, pessoal Boa tarde a todos que estão acompanhando pelo Facebook E que também está na sintonia da Rádio 98.3 Bom, eu sou, como já foi anunciado Presidente da Associação de Moradores do Bairro Labra Estou aqui para anunciar o dia da Festa das Crianças Que vai acontecer dia 12 Lá no Campinho O Campinho que a gente está concentrando todos os eventos do bairro Ali no Campinho Até por questão de ele ficar ali Bem conhecido para levar melhorias Inclusive, já foi feita toda a limpeza ali do campo Foi feita toda a limpeza dos canais ali Que a gente pediu para o pessoal do SEMAS Fazer uma limpeza ali E dar uma aparência melhor ali para o bairro Então a gente está concentrando todos os eventos Ali no Campinho Que foi construído pela comunidade Que foi construído pelos próprios moradores ali Porque não tem uma área de lazer ali Nas proximidades do bairro E o campo que tem é só lá em cima E é na avenida Sebastião Marques Então ali é um campinho que é próximo Para as criançadas brincar E vamos fazer ali a Festa das Crianças com futebol Vai ter brincadeiras Vai ter muita coisa Vai ser uma tarde assim Uma tarde com as crianças Que já todo ano é feito Mas esse ano ele vai ser um pouquinho mais especial Porque a gente já está feito como Vai ser feito como associação de moradores É isso aí E lembrando também que o Du Ele está arrecadando ainda doces Brinquedos usados ou novos Então você que pode ajudar E entra em contato com o Du Doa também Ajude a fazer uma criança feliz Nesse dia especial Que é o Dia das Crianças Isso mesmo A gente já está arrecadando Inclusive passei aqui por acaso Porque eu estava arrecadando as doações Estou na rua arrecadando as doações As pessoas que estão doando Quero agradecer muito Eu quero que Deus abençoe muito essas pessoas Porque a gente sente o que é decoração Porque a gente não faz assim Uma pressão Como diz Eles doam por livre e espontânea vontade Ligam A gente tem um brinquedo Meu filho não usa mais E a gente está indo buscar Até porque é um gesto muito Esse gesto de doar A gente se sente muito bem Quando doa E também quando recebe Para a gente poder Essas arrecadações Elas vão ser doadas Para muitas crianças ali Muitas crianças Que vão passar O Dia das Crianças Sem pelo menos ter um bolinho Para comer Ou sem ter um carrinho Para brincar Eu quando era criança Sempre queria ter um carrinho Aquele carrinho do jeito que eu queria Mas minha mãe não podia comprar E hoje A gente tem uma possibilidade De doar O carrinho para as crianças Aqueles que mais desejam Às vezes um chinelo Um tênis Uma criança Às vezes ela quer um tênis Ela não tem um tênis Ela não quer um brinquedo Ela quer uma roupa Para vestir Ela quer alguma coisa Que a gente acha Que o Dia das Crianças É só brinquedo Brinquedo doce Brinquedo não Tem muitas crianças Que quer ganhar Às vezes um chinelinho Quer ganhar um tênis Quer ganhar uma camisa Uma meia Entendeu? Então a gente faz Tudo esse trabalho Para a gente poder Atender as nossas crianças Ali do bairro É isso aí Então Du Para quem quer doar Ajudar com uma quantia Em dinheiro Ou quiser ajudar Dando um brinquedo Dando um saco de doce Como que eles conversam com você? Em qual número? No Facebook? Então Eu sou Eu sou de uma certa Eu tenho um certo pensamento De não arrecadar dinheiro Eu tenho Eu prefiro não arrecadar dinheiro Porque dinheiro é complicado Você trabalhar com dinheiro Mas eu prefiro Que doem os brinquedos Um pacote de pirulito Um pacote de pipoca Mas aí o pessoal Não, mas o rap Tem que ter Tem que comprar copinha Tem que comprar aquilo E tal Então a gente sugeriu Que as pessoas Doassem dois reais Pelo Pix Dois reais pelo Pix Está dando muito Muito boa Essa repercussão De dois reais A gente conseguiu Arrecadar até Bastante Bastante Coisas Mas assim Eu agora Estamos eliminando O Pix E que doem os brinquedos Ou os doces Porque a gente já conseguiu A meta com o Pix De comprar os copos De comprar O que precisa Que é aqueles mantimentos Que não se doam Que é o açúcar Para o algodão doce Essas coisas assim Então Se você tiver Aquele brinquedo Que está lá jogado Que de repente Precisa de um dono Aquela criança Não dá nem bola Mais Então você pode doar Pode doar Pelo telefone 99794 4418 Ou levar até O armazém suburbano No bairro Labra Na rua Maria do Amaro Barbosa Número 34 Aí você pode fazer A doação Ou levando Ou ligando Para a gente Então Você aí de casa Já sabe Porque eu sei Como criança é Eu sou Eu sou do tempo Que teve Sabe aquela Cozinha Congeladeira Micro-ondas Eu lembro Eu brincava bastante E teve uma hora Que eu deixei de lado E acabei dando Para a minha prima Então Eu sei como criança é Eu sei que criança Tem brinquedo Bastante brinquedo E pelo menos A metade dele Está jogado de lado Então Você mãe Você pai Que vê que teu filho Está assim Pelo menos metade Dos brinquedos Ele não usa Doa para o Du Pode fazer uma criança Bem feliz Porque aquela criança Pode, aquela menina Pode estar querendo Uma boneca Aquela boneca Que a tua filha Não brinca mais Já deixa de lado Então Entra em contato Com o DuRap E doa o brinquedo Para ele Que eu tenho certeza Que vai fazer Muitas crianças felizes Aí tem outro Também Além de doar Você pode participar Também com as crianças Brincar com as crianças A gente convida Que vai brincar Que vai lá Também comer um hot dog Com as crianças Que vai lá De repente Eu até ajudar A auxiliar Na festa das crianças Então O melhor de doar Não é só o doar Mas também participar Você do bairro Que está próximo Do bairro Que vão Leve os filhos Vão brincar Vão passar uma tarde Passar um dia Que é o dia das crianças Mas também é o dia Da gente voltar A ser criança Também Porque quando Quando a gente Organiza essa festa Eu procuro Não me sobrecarregar Mas sim Voltar a ser criança E estar brincando Com eles também Entendeu Então Essa é É um dos levas Vem com seus filhos Com seus primos Que é bem legal E a criança é assim A criança Ela Quando ela não tem Uma atenção Da gente É do teu Sou pai Eu sei que Quando eu dou Atenção para a minha filha Ela vai se trancando No quarto Vai para o celular Então assim A gente quer Que eu quero Dar atenção Até para a gente Estar se divertindo Porque eu acho Que a educação Ela também Vai da convivência Também Ela também A convivência Do conviver Também você está Educando uma criança Então quando você Você está deixando ela Ah, está no celular Mas está bom Que está no celular Está quietinho Não, você não está Educando Da maneira certa Acho que o educar É conviver também Com certeza Tem gente até Eu vejo vídeos No Youtube Que a mãe Ela educa os filhos Através de brincadeiras Assim Brincadeiras educativas Que eu fico Assisto vários vídeos Dela Muito bom O canal Então Brinque com seus filhos Vá na festa Do Duque Ele vai fazer Vai ser pedido Vai ser no dia 12 mesmo A partir das 14 horas Vai ser lá Então Lá no final Da Da rua Tramposo Vai ser da rua Maria Teixeira de Souza Lá no final Lá no Campinho No famoso Campinho Agora é o famoso Campinho Vai ser lá E Espero que todos vocês Compareçam lá Com todos convidados Para estar com a gente Lá conversando Até Trocando ideia Conhecendo um pouquinho mais Da Da nossa associação De moradores Porque É uma associação Que Que há muito tempo Ela não Estava aberta Assim Para a comunidade Para o pessoal Então a gente Está Abrindo esse espaço Para a gente Ouvir As pessoas Ouvir nossos moradores Ouvir os problemas Então Apesar da festa A gente pode ir lá Para tocar ideia Conversar Porque a gente Estamos aqui Para estar aberto Para todos os nossos moradores Ali do bairro Então Você já sabe O que fazer Já tem compromisso Marcado No dia 12 Do 10 Às 14 horas Às 2 horas Às 2 horas Da tarde Vá lá No campinho Do bairro Labra Converse com o Du Troca uma ideia Com ele Porque ele é um cara Cabeça Ele tem umas Ideias Não Ideias também Mas ele tem Um papo Muito legal Para se conversar A gente gosta De conversar Com ele Então Vá lá No dia 12 Às 2 horas Da tarde Participe Leve o brinquedo Para a doação Então Compromisso Marcado Isso mesmo Eu quero agradecer Então Gabi O espaço Que a rádio Vem dando Para a gente Também Já não é De hoje Agradecer A todos Então Todos os ouvintes Que param Para nos ouvir Ouvir Esse recado E a todos vocês Que Deus abençoe Ilumine a vida De cada um de vocês Aqui da rádio Amém Então Obrigada Pela participação E agora Vamos com O Jardineiro Que Chora Do Jonas Vilar Foi um pedido musical Da Dilce Então Dilce Fica aí Para você Você ouviu O Jardineiro Que Chora Do Jonas Vilar Foi um pedido Da Dilce E ela Estava oferecendo E mandando um abraço Para seu esposo E para sua amiga E Eu quero estar aqui Falando Da pele e pincel Já falei Semana passada Vou falar Essa semana Novamente A pele e pincel Gente É Eu sempre estou Olhando lá As statuses Da irmã Neide Santos Que Ela Tem arquinho Tem esse arquinho Que ela deu Para a gente E tem um outro arquinho Que é com Peralazinhas Ela tem Pincel De maquiagem Tem batom Tem delineador Tem pão Tudo que você quer Para maquiagem Tem a pele e pincel Então Você pode Estar conferindo O que tem Na pele e pincel Pelo Instagram E pelo Facebook Os dois É pele e pincel Coloca lá no Insta Pele e pincel No Face também Ou você pode Também estar chamando Elas lá no Whatsapp Daí elas Acho que elas Conseguem mandar Para vocês As fotos Vocês ficam Olhando os status Também Que então O número é 92537421 Vou repetir Vou repetir aí Para você anotar 92537421 Então Entra em contato Com elas Veja O que elas Tem ali Se elas Tem o que você Deseja Também quero estar Falando aqui Da Master Assados Sim Hoje a gente Vai estar Sorteando Um combo Da Master Assados Então O nome de vocês Está sendo colocado Ali no papel Só lembrando Gente Tem que explicar Que não é só Quem está participando Do programa Desse programa Aqui Do programa Uma Nova História Que vai estar Concorrendo a esse Sorteio da Master Assados Todas as programações Que tem aqui Na Esperança Está sendo colocado O nome dos participantes Ali Então São os programas Aqui Do Uma Nova História Com os outros Participantes Dos outros programas Então Fica torcendo aí Para você ganhar Esse combo Porque me falaram Que era o combo Olha Muito bom Como recomendo Mas se você Não ganhar Você pode estar Indo lá Na rua Dona Julieta 150 Na Vila Garcia Ou chamando Também no WhatsApp Que é 98425 0765 98425 0765 Então Entre em contato Lá Chama eles No WhatsApp Veja qual vai ser A promoção Do dia E peça Porque eu tenho A certeza Que vai ser Muito bom E agora Vou estar passando Aqui Para a palavra Para o irmão Sidney Gomes Ele que é Da Assembleia Visão Caleb Então Então irmão Pode se apresentar Para quem está Nos ouvindo Bom Mais uma vez Boa tarde A todos Quero cumprimentar Os ouvintes Com paz do Senhor Quero agradecer Abençoar A cada um Que está Ligado Na rádio 18.3 A gente está Sendo bênção Para Para os que estão Vindo Para todos Que estão Vindo Quero também Primeiramente Agradecer A Deus Por mais uma Procuridade Agradecer As irmãs Que nos convidaram A irmã Gabi E a irmã Josi Isso Quero agradecer A Deus Pedir a Deus Que venha Abençoar cada vez mais Esse programa Em cima Benção E Também quero dar uma palavra Aqui Ser breve Aproveitar o convite E Dar uma palavra Aqui Não quero ser Demorado Os irmãos Os ouvintes Que estão aí Nos acompanhando Que possam Estar Meditando Conosco Juntamente Com o pessoal Que da rádio No Evangelho Segundo escreveu João Segundo escreveu João No capítulo 12 E no versículo 24 E depois A gente vai ler Um pouquinho Para trás Aqui No mesmo Evangelho No capítulo 11 E no versículo 41 A gente vai Dando uma Breve meditação Aqui Compartilhando Com os irmãos Aquilo que o Senhor Colocou Ao meu coração E creio que essa palavra Vai ser uma benção Vai ser direcionada Tenho certeza Porque a palavra do Senhor Diz que ela não volta vazia Sei que vai falar Comigo primeiramente Mas sei que tem Muitas pessoas E que necessitam De uma palavra E Deus Ela não nos deixa Sem uma resposta Amém queridos Então Vamos ler A palavra do Senhor Que se encontra No Evangelho Segundo escreveu João No capítulo No capítulo 12 E versículo 24 Que diz assim Em verdade E em verdade Vos digo Que se o grão De trigo Caindo na terra Não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muitos frutos E logo aqui Um pouquinho para trás No capítulo 11 E o versículo 41 Nos diz a palavra Tiraram então a pedra E Jesus Levantando os olhos Para o céu Disse Pai Graças te dou Porque me ouviste Aliás Eu sabia Que sempre me ouves Mas assim falei Por causa da multidão Presente Para que creio Que tu Me enviastes Amém Glória a Deus Essa palavra Eu estava Meditando em casa E O Espírito Santo Falou muito comigo A respeito Desta passagem Porque Nós vivemos em dias Em que nós precisamos De Pessoas Para trabalhar No reino de Deus A palavra do Senhor Diz que A seara é grande Mas os cifres São poucos Então Quando eu comecei A meditar Nesta palavra O Espírito Santo Falou comigo A respeito Da semente E eu comecei A questionar Com o Espírito Santo O porquê Que Jesus Cristo Falou com os discípulos A respeito Da semente De trigo Que se Ela cair Como diz aqui O capítulo Os irmãos Essa passagem É em verdade Eu vos digo Que se o grão De trigo Cair na terra Não morrer Ficará só Mas morrer Mas se morrer Produz muitos frutos Então eu comecei A questionar aqui Irmãos Com o Espírito Santo O que significava isso E o Senhor fez eu Voltar um pouquinho Atrás A respeito Da morte de Lázaro Da ressurreição De Lázaro E eu comecei A entender Jesus Cristo Na época Ele era rodeado De pessoas Tanto aqueles Que o seguiam Quanto aqueles Que queriam E que viam Que o Senhor Ele fazia milagres Assim como o Senhor Conseguia Fazia que as pessoas Seguissem Ele Ainda tinha muitos Que iam por curiosidade Outros iam porque Não acreditavam Também Muitos seguiam Muitos doutores da lei Seguiam A Jesus Cristo Porque sabia E queriam estar Por dentro Do que estava acontecendo Porque havia muitos Na época Que eram conservadores Judeus E conservavam As suas leis Mosaicas E isso começou A trazer um certo Incômodo Para os doutores Da lei da época E então Jesus Cristo Por pregar A palavra A verdade Muitos judeus Não aceitavam Eles não aceitavam Que um homem Ao ver Aos olhos dele Sendo comum Falasse que era Enviado por Deus Que seria o Deus Encarnado Até então O Senhor Ele começou a ser Perseguido Se a gente voltar Um pouquinho atrás No capítulo 11 E no versículo No capítulo 10 E no versículo 33 A palavra do Senhor Diz assim Responderam-lhes os judeus Não é por obras boas Que te apedrejamos E sim por causa Da blasfêmia Por sendo tu homem Tu fazes Deus De a ti mesmo Ou seja O Senhor Ele pregava A verdade E eles não aceitavam Porque eles tinham Já No seu coração Eles tinham Na sua vida A lei Aqueles que eles Guardavam contigo E eles não Acreditavam então Que Cristo tinha vindo Para mudar Toda a história Da humanidade E eles então Não aceitavam Falavam que era Blasfêmia E começaram a perseguir Cristo Em certo momento Jesus Cristo Teve que sair Daquela Daquela região Teve que sair De Jerusalém Refugiar Para uma cidade Chamada Efraim Até o ponto Que ele soube Que houve uma notícia Sobre o seu amigo Lázaro Que Lázaro Estava doente Maria Marta Estavam desesperadas E pediram Que avisassem Jesus Que ele estava doente Que voltasse Para que ele Pudesse curar Mas Jesus ainda esperou A palavra do Senhor Diz que Jesus Esperou dois dias ainda Dois dias E naquele momento Até muitos Não entendem Essa questão Por que Jesus esperou Tem muitas indagações A respeito disso Mas Eu tenho certeza Que Jesus Ele tinha uma estratégia E que perdura até hoje Porque eu vou explicar Jesus esperou primeiro Porque Ele sabia Que ainda tinha Muitos judeus Que estavam perseguindo ele Por Simplesmente Ele pregar a verdade A respeito Daquilo que ele tinha Vindo fazer no mundo E segundo Que ele tinha Uma estratégia A respeito Do reino de Deus Que não é por acaso Que ele esperou Dois dias a mais Para poder chegar E ressuscitar A Lázaro As pessoas Da época Não entendiam Até os próprios discípulos Ainda acabaram Indagando o Cristo E Jesus falou assim É melhor que ande de dia Porque de noite A gente não enxerga Ou seja Esperar 12 horas Porque ainda tinha Um momento Em que o Senhor Tinha que esperar Para chegar Naquele exato momento Em ressuscitar Lázaro E a Bíblia diz Que naquele momento Quando Jesus volta Quando Jesus Toma a decisão De voltar Para a Betânia Para poder fazer Aquilo que o Senhor Colocou no coração dele Lázaro Lázaro já estava morto Já estava Sepultado Muitos já não tinham Mais esperança Que aquilo Iria acontecer Que algo de especial Ia acontecer Na vida deles E Lázaro E Maria E Marta Desesperados A Bíblia fala Que muitos dos judeus Muitos daqueles Que eram amigos De Lázaro De Maria De Marta Voltaram para Consolá-los Muitas pessoas Conheciam Lázaro Marta e Maria Eram muito conhecidos E eram muito queridos E Jesus então Quando chega Naquele momento É interessante Que Quando nós Lemos a palavra Nós entendemos Que o Senhor Ele sempre tem Um propósito Nada é por acaso Eu sei que Eu posso dizer Que Jesus chegou No momento certo Eu posso dizer Para você Que não tem Uma hora errada Em que o Senhor chega Quando nós Menos esperamos Jesus Ele nos surpreende Assim como Surpreendeu Marta e Maria Assim como Surpreendeu Todos aqueles Que talvez Não acreditassem Que talvez Houvesse um milagre E o interessante É que depois Daquele Feito grande Que Jesus fez Daquele Milagre grande Jesus começou A ser perseguido Realmente Pelos autores da lei E Jesus Chega naquele momento Quando ele vê Que tem uma grande Multidão Naquele sepulcro Jesus chega Naquele momento E fala com o Senhor Exatamente o versículo Que eu falei Jesus sabia Que o Senhor Não ia desamparar ele Jesus sabia Que ele não ia Ser envergonhado Naquele momento Mas como eu falei Jesus tinha uma estratégia Que era para Muitos verem Não só porque Ele fez o milagre Não só para mostrar Que ele tinha Nas suas mãos O poder Mas sim para Arrebatar o máximo De pessoas De seguidores Para o reino de Deus Então tinha um propósito Além do milagre De apenas Fazer Lázaro voltar à vida Era fazer Que as pessoas Olhassem ao milagre Olhassem o dono Do milagre E acreditassem Que ele era O único caminho Como ele diz Caminho A verdade E a vida Jesus Cristo Ele nunca Faz as coisas Ele nunca fez As coisas Sem que houvesse Um propósito Sem que houvesse Uma estratégia Espiritual Por isso que Muitos que Escutavam ele A mensagem dele Da época Não conseguiam entender Pelo fato dele Pregar por parábolas Pelo fato Pelo fato dele Pregar por Em um sentido Que até então As pessoas Na época Não entendiam Os judeus Porque eles eram Tradicionais Conservadores Nas suas leis E acreditavam Naquilo que Eles viviam Até então Jesus chegar E falar a verdade Eles não aceitavam Tanto é que Eu já falei Que Jesus Cristo Ele chegou a ser Perseguido Pelos judeus E mesmo assim O Senhor permitiu Que ele passasse Por isso E ele entendeu Que no momento certo Que ele fizesse Há seis dias antes Aproximadamente antes Da sua crucificação Aconteceu Esse grande milagre E foi ali então Que muitos viram E foi ali então Que os doutores Da lei da época Começaram A perseguir A Jesus Cristo Então começaram A perseguição Forte Para que ele não Viesse A falar a verdade Não só Perseguiram eles Mas sim Perseguiram a Lázaro Começaram a perseguir A Lázaro Não só o milagre Mas sim Aquele que fez o milagre Naquele homem E seis dias antes E seis dias antes Teve uma festa Jesus estava no banquete E nessa parte É interessante Que quando eles Estavam ali Todos estavam juntos Estavam judeus Estavam as pessoas Os curiosos Estavam os doutores da lei Prontos para quererem Tirar a vida de Cristo Mas não era o momento certo Aí vem a mensagem A respeito Por que a semente O que significa a semente Por isso eu li Antes sobre a semente O que Jesus nos ensina A respeito disso É que não é só apenas Ele fazer um milagre Na nossa vida Não é só apenas Ele nos tirar De uma vida Que era toda errada Toda torta Mas se mostrar Para as pessoas Que através Da nossa vida Ele é dono de tudo E nós Espiritualmente falando Nós somos a semente Jesus Cristo Foi a semente Antes dele foi Lázaro Jesus fez de Lázaro Uma semente A semente Para ela brotar Ela tem que morrer A semente morreu Lázaro Era uma semente Era uma forma De uma primeira semente Para o Evangelho Em favor a Cristo Para que as pessoas vissem Que realmente Aquilo que ele tinha Para fazer Na vida das pessoas Era muito mais Simplesmente Só do que Do que apenas Fazer um milagre Mas sim Fazer que as pessoas Enxergassem E conhecessem Que realmente Ele era a verdade Até então As pessoas Não acreditavam Porque elas Criticavam Como eu já falei Os judeus Perseguiram ele Porque ele falou a verdade E eles não aceitavam Porque eles não aceitavam Outro Deus Além daquilo Que os judeus Que os judeus Ensinavam para eles Para eles Então Jesus Veio Mostrou Que Lázaro Foi uma forma De semente Eu vejo Que Lázaro Foi uma forma De semente Que morreu Mas brotou Ali mesmo Sobre aquele túmulo Sobre aquele sepulcro Fizeram que as pessoas Enxergassem Que realmente Cristo É o caminho A verdade E a vida Eles começaram A entender E os doutores Da lei Da época Os fariseus Se incomodaram Por isso Por que? Porque eles viram Que Jesus Estava conseguindo Os maiores O máximo De seguidores Antes de morrer Jesus conseguiu isso Antes de morrer Ele queria isso Interessante que Seis dias antes Aconteceu isso Deus permitiu isso Aconteceu tudo isso Na vida Que Jesus Fizesse isso daí Porque Próximo da sua morte Era o que era Para acontecer Para que O máximo de pessoas O máximo de judeus Na época Viesse Enxergar Que ele Era o Deus O Cristo Que tinha vindo Para a salvação Ou seja O Senhor Ele não nos chama Sem que haja um propósito Nós somos uma semente Que uma vez Nós morremos Para o mundo Mas brotamos No Espírito Para Cristo Lázaro Foi Um homem Que morreu Ao ver Os homens Enxergaram Que fosse Não Era uma morte Como qualquer um Mas para Cristo Não Pelo fato De ser amigo De Cristo Pelo fato De serem amigos De Cristo Foi algo a mais Então eles viram E naquele momento A partir Daquela semente Que brotou Chamada Lázaro Vieram mais frutos E a partir E a partir daquele momento Teve o banquete Jesus Estava naquela festa Todos queriam Matar tanto Jesus Como Lázaro Mas não conseguiram Porque não era o momento E então Quando Jesus Foi crucificado Jesus foi mais uma semente Que morreu Mas brotou E ele gerou frutos Para o mundo inteiro Nós somos Nós somos o fruto Daquilo que aconteceu Com Cristo Nós somos a semente Que morremos Para o mundo Mas em nós Brotou algo Sobrenatural O Espírito Santo E a partir Deste brotar O Espírito Santo É que nós conseguimos Frutificar Para o reino de Deus Por isso que Jesus Cristo Falou a respeito Da semente Com os discípulos Quando cai Mas se ela morre Produz muitos frutos Ou seja Eu e você morremos Para o mundo Para as fraquezas Todos os dias Nós temos que morrer Para alguma coisa Para que dentro de nós Brote algo especial Para que dentro de nós Cresça algo sobrenatural Para que nós venhamos Agregar Frutos espirituais Dentro do reino de Deus Então Não foi por acaso Mas sim por um propósito E essa palavra Eu deixo aqui Nessa tarde Que você venha Meditar nessa palavra Que você entenda Que você é uma semente Que você brotou Que você morreu Para o mundo Mas Deus fez um milagre Na sua vida E a partir desse milagre Dessa ressurreição Que Deus fez Na sua vida Para uma nova De uma morte Para uma nova vida É que você vai fazer A diferença Para a glória do Senhor Para o reino do Senhor E essa palavra Eu quero que você Guarde no seu coração Você que está ouvindo Você que está Está aí Prestando atenção Nessa palavra Entenda Que o Senhor Ele Veio para Nos fazer Como uma semente Que vai brotar E que vai dar frutos Para o reino de Deus É isso que eu quero que vocês Entendam nesse momento Tudo para a glória de Deus Ou seja Nada é por acaso Tudo tem um propósito Em nome de Jesus Cristo Amém? Amém Glória a Deus Você ouviu Alessandro Villasboas Ser mudado E você ouviu também O irmão Sidney Gomes Dando essa palavra Uma palavra linda Eu gostei bastante Da palavra Ele estava aqui Na live Com a gente Explicando mais um pouco Porque Era o que ele estava falando Os 15 e 20 minutos É pouco Para fazer uma pregação completa Mas mesmo assim A gente consegue Passar a mensagem Para quem quer ouvir É verdade Então agora Gente Vamos como? Vamos de sorteio Porque Está na hora Vamos começar então Ah Lembrando que O diretor Ele pediu Para alguém Ligar aqui Para a rádio Para escolher Um número Do Master Assados Então liga para cá 3722 1110 E escolha um número Ali que a gente Vai pegar a folha E se não ligar Eu peço para o irmão Que não viu a folha Para ele escolher um número Então vamos lá Primeiro com O par de chinelos Que o do Répe Ele que é o presidente Lá do bairro Labra Ele estava Doando aqui para a gente A gente vai cá Então irmão Por favor Tira um nome Olha Olha só Foi um menino Que ganhou Olha só Para mostrar Que não está Marcado Está Não apareceu Não Está do outro lado E quem ganhou Mamãe Foi o Luiz Felipe Então Luiz Então Luiz Você tem 5 dias Para retirar O chinelo Quando o Du Entregar Para a gente Daí 5 dias Para retirar O chinelo Então entra Em contato Com a gente E agora Vamos de sorteio Da Disque Pizza É o Danilo Não É Ultra Pizza É Ultra Pizza Gente Desculpa Falei errado Se for alguém Do lado Do lado Do inteiro Se for alguém Para o lado De cá Da Esperança É Ultra Pizza Falei errado Desculpa Ultra Pizza Mas se for Mas se for Lá para o lado Do Araçá Vai ser Uma outra Pizzaria Que eu esqueci O nome agora Também Mas Entra em contato Com a gente E informa Certinho Onde você mora Então irmão Mais um nome Por favor Quem ganhou Foi uma mulher Mostra aqui Que não está Marcada A parte de trás Quem ganhou Foi a Neide Santos Que ganhou Ela Que tem programação Aqui na Esperança FM Toda Terça-feira Às horas da tarde Programa de mulher Para mulher Está gravado ali Para quem quiser ver Então Neide Santos Você tem Quantos dias Para retirar a pizza Cinco Cinco dias também Para retirar a pizza Frente e verso E Nilo Rebello Está online Aqui com nós Um abraço Nilo Você que está aí Online Assistindo a gente Pela live Então Mãe Pega Olha por favor As duas Deixa eu contar Rapidinho Quantos nomes Tem Irmão Fala um número Entre 1 e 46 1 e 46 30 30 Quem ganhou Foi a Pâmela Então Pâmela Não sei se você Está ouvindo a programação Mas Eu vou passar o teu nome Para o diretor Para o Danilo Que daí ele vai entrar Em contato Com você Então a Pâmela Ela ganhou Um combo Da Master Assados E para você Que quer comer Uma assada De domingo Chama logo Nilo Rebello Falou Você é benção Gabi Sou seu fã Deus abençoe Também sou tua fã Gente Comecei na rádio Comecei Um dos primeiros Que me levou para a rádio Foi o Nilo Rebello Então Nilo Obrigada pelo tempo De experiência Que você passou para mim Lembrando também Que ele vai começar A programação Em uma rádio Fiquei sabendo Que não pode falar ainda Então depois Eu revelo com a rádio Então lembrando também Que às 18 horas A gente vai ter O Fast Gospel A segunda etapa Não foi colocado aqui Quem que vai estar cantando Mas Não tem problema Entra aí Às 18 horas Fica ligadinho Aqui na rádio Para você que Só ouve a gente E para você que nos assiste Fica aí ligadinho Na página da Esperança FM Curta e comenta E compartilha Para estar ajudando O cantor aí Ou a cantora Não sei A estar ganhando Aqui em terceiro lugar 100 reais Em segundo lugar 250 reais E o primeiríssimo lugar Um violão Mais 100 reais Então Então É isso O pastor O pastor Não sei se informaram Mas quem Entrega a ordem No final Então o pastor Vai estar olhando Agora Para a gente Finalizar o programa Vamos permanecer Amém Então vamos Vamos agradecer a Deus Por mais Esse dia Por mais Essa tarde Abençoada Agradecer as irmãs Que nos convidaram Eu vou abençoar Grandemente Esse programa Continuando Bastante prêmios Aí Os irmãos Eu também Vou participar E Vamos orar Vamos agradecer a Deus Porque Ele é bom Maravilhoso Com as nossas vidas Amém Senhor nosso Deus Nosso Pai Que Senhor Nós nos colocamos Uma vez mais Pai Te agradecendo Te dando graças Te exaltando Porque o Senhor É maravilhoso Tem nos guardado Tem nos protegido Tem derramado As Suas bênçãos Sobre as nossas vidas Pai Abençoa também Senhor Aqui Essa programação Pai Que tem sido bênção O canal de bênção Para cada um Que ouve Abençoa Senhor os ouvintes A prescrição Nesse momento Deus Fazendo Meu Deus Ouvindo esta rádio Pai Que o Senhor Venha Meu Deus Estar abençoando Cada um Que ouviu a palavra A cada um Que está Meu Deus Nos ouvindo Nesse momento Que cada um Tome a posse Daquilo que o Senhor Tem para cada vida Deus Em nome de Jesus Cristo Fica conosco Durante Pai Este fim de semana Durante a semana que vem Que o Senhor Venha estar aguardando Cada um de nós Com as Suas mãos poderosas Nos livrando de todo mal Derramando a Sua graça O Seu poder Abençoando as nossas famílias Os nossos Familiares Pai As nossas congregações Que o Senhor Venha derramar o Seu poder Que nós possamos estar aqui Meu Pai Sempre para adorar Para engrandecer O Teu Santo Nome Nós Te engrandecemos Nós Te exaltamos E Te louvamos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Então Muito obrigada A todos vocês Que me ouviram Pela Esperança FM A todos vocês Que me assistiram Pela live Assistiram Irmão Irmão Obrigado Por estar uma tarde Passando uma tarde Aqui com a gente E é isso gente Ficamos por aqui Até a próxima semana Até sábado que vem Às quatro da tarde E fique com a lição De Vilas Boas O fogo nunca dorme Até Tchau 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 Tchau